Oi, amiguinhos e amiguinhas! Hoje eu vou mostrar para vocês um porta-joia da Júlia. É um porta-joia que eu guardo algumas presilhinhas, alguns rabicós. Aqui eu tenho uma poçairinha de olho grego que eu guardo e eu gosto muito de usar ela, porque ela é bem legal. Olha como é legal. Vamos guardar aqui de novo. Aqui eu tenho alguns rabicós. Aqui eu tenho branco e preto. Aqui eu tenho algumas presilhinhas para colocar-se no cabelo para enfeitar. Aqui eu tenho também um prendedor de cabelo, que você prende assim no cabelo, que ele fica desse jeito aqui. Aí aqui ele tem essa parte grande aqui, que é para guardar mesmo, coisa grande. Aqui também eu tenho um anel, que ele é de flor e de pérolas, de plástico. Eu gosto muito desse anel, ele é muito bonito, eu gosto muito dele. Eu uso ele na escola. Aqui ele tem três lugares para guardar as joias. Olha que legal. Aqui o primeiro lendário eu já mostrei para vocês que é a poçairinha de olho grego. O segundo é que tem rabicós. O segundo é que tem rabicós. E o terceiro é que tem umas presilhas para colocar no cabelo. E aí, gostaram do meu porta joia da Judy? Se vocês gostaram, dê um joinha ou se inscrevam no meu canal.